O Bloco de Esquerda é um movimento político português fundado em 1999. Ao longo da sua existência, o Bloco assumiu-se como uma alternativa anticapitalista, conquistando a confiança de um setor cada vez maior da população. O Bloco tem hoje oito deputados, um deputado europeu, centenas de eleitos nas autarquias locais. Perante o agravamento da crise social e do desemprego em Portugal, o Bloco multiplicou iniciativas políticas e envolveu-se nas mobilizações contra as reformas liberais. É um partido de muitas causas e combates. É também uma componente essencial da oposição popular à guerra do Iraque e, em 2007, no referendo à legalização do aborto, o Bloco empenhou-se na constituição de um campo social pelo SIN, que venceu e terminou com o drama do aborto clandestino. Nos direitos dos imigrantes, na luta contra a discriminação dos homossexuais, nas mobilizações juvenis pela escola pública e contra a precariedade, o Bloco é uma esquerda socialista, em luta pela refundação democrática e social da Europa.